O Raul na entrada da Associação Atlética Caldense teve movimento durante todo o dia deste sábado. Tudo pela campanha Eu Sou Amigo do Alexandre. O músico foi diagnosticado com leucemia e precisa de um transplante de medula óssea. Fato é que encontrar um doador não é uma coisa tão simples. Por isso, quanto mais cadastros, maior a chance de encontrar este doador. Pela movimentação, parece que as pessoas estão conscientes de que podem ajudar. Todo mundo deveria fazer a sua parte. Eu vim, na verdade, renovar o meu cadastro, porque eu já tinha cadastro como doador de medula. O importante é frisar que medula óssea é diferente de medula espinhal. Quem vier aqui não vai ter uma agulha injetada na coluna, não. É só um pouquinho de sangue. É importante frisar isso, porque as pessoas percam o receio dessa doação. Eu acho que é um ato de grande importância, porque a gente tem a possibilidade de poder ajudar. Não tanto o Alexandre, mas quanto outras pessoas que podem ser compatíveis com a medula óssea, no caso. A unidade do Hemocentro de Poços participou da campanha e realiza a coleta, armazenamento e transporte do material coletado. Caso haja compatibilidade, há a coletagem da medula, que é diferente da coleta de medula espinhal. Hoje, no Brasil, a gente tem 4 milhões e meio de pessoas cadastradas no Redome, que é o Banco Nacional de Doadores de Medula. Existem muitas pessoas cadastradas no Banco Rereme, que é o banco de pacientes que aguarda. A chance de conseguir uma compatibilização é pequena. Então, por exemplo, hoje, o professor Alexandre, que a gente conhece, que a campanha está sendo motivada aqui por ele também, desses 4 milhões e meio de pessoas cadastradas, nenhum foi compatível com ele. Então, quanto mais pessoas cadastradas, maior a chance de encontrar um doador compatível. Quem já fez o cadastro também pode participar, caso tenha mudado de endereço ou telefone, precisa fazer um recadastramento. Mesmo que você já doou a medula, você pode vir aqui e checar seu endereço, porque se alguma pessoa for compatível, eles têm como te localizar o mais rápido possível. Então, é fundamental que mesmo quem já doou o sangue venha para fazer a renovação do cadastro. O Toninho, que já passou pela experiência de aguardar um doador compatível, está ajudando no que pode Alexandre e sua família. Ele sabe das dificuldades e de como a esperança dá forças para continuar. Eu sou uma prova viva de que valeu a pena, de que vale a pena se cadastrar, de que vale a pena doar a medula. Eu precisei há um tempo atrás, hoje eu estou do outro lado, ajudando, colaborando aqui com o irmãozinho que necessita. Por favor, não deixe de se cadastrar. E na Caldense tem muitas pessoas realizando o cadastro, mas para que tudo isso aconteça, o trabalho do voluntário é fundamental. Aqui tem 60 pessoas trabalhando em prol do Alexandre. Desirê, mulher do Alexandre, disse que o apoio dos voluntários é fundamental. 45 tiveram de fazer curso para realizar o cadastro neste dia. O envolvimento deles é muito bom. Foi muito importante para a gente ter a colaboração de todos esses voluntários. Sem eles, a gente não conseguiria. Vários tiveram de passar por um curso, um treinamento lá no Hemominas, há uns dias atrás. Então, a disposição deles eu não tenho como agradecer. Sem eles, a gente não estaria aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.